Como é que é malta do aço? Vamos já para mais um top 5 e como vocês sabem normalmente os meus top 5 é assim on the road. E desta vez estamos aqui parados porque eu ia agora sair de casa e ia levar o meu GT, que o meu GT já não anda há bué de tempo e fui dar a chave e ele não pega, não pega porque eu deixei os bornes da bateria ligado, o carro está aqui parado há montes de tempo e fiquei sem bateria. Normalmente quando eu deixo os bornes ligados deixo a minha linhazinha de vida, que eu já tenho vídeo desse produto e tudo, ligado, ele está sempre a dar aquela cargazinha e então quando eu pego no carro tem sempre a bateria in pack. Mas isso acontece quando eu tenho o carro ali dentro do bunker. Não é o caso, ele está aqui fora e eu não liguei nada e fiquei sem bateria e agora para ele andar vou ter que dar aqui com a minha powerbank do barrote. Mas uma vez que estou aqui no GT, vou já fazer aqui o top 5, que quem ganhou, deixei-me ordenar aqui, foi o Ricardo Silva e ele pergunta top 5 carros que eu escolhia para destruir ou que nunca deviam terem visto à luz do dia. Aquelas mesmo fatelozes, não é? Aquelas mesmo fatela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não quero dizer que seja o primeiro, é o meu primeiro, vá lá e acho que vocês vão concordar comigo. O Fiat Múltipla. Pá pessoal, o que é aquilo? Isso foi um carro que nunca teve muito sucesso. Vocês aposto que hoje em dia para verem um, venço. Quer dizer, na volta até vai ser um carro que vai valer por ser um carro raro. Mas aquilo é feio. Feio, feio que dói. É dos carros que para mim nunca deviam ter saído e pá, e é bom é tipo para mandar contra a parede. Que aquilo é mesmo horrível, horrível, horrível. Para segundo lugar, eu vou escolher outro Fiat. Malta, eu acho o Fiat bravo, muito bonito. Há umas mecânicas lá, diesel e gasolina, que eu gosto bastante, mas falem-me do Fiat bravo. O bravo, aquelas riscas atrás, o que é aquilo? É, para mim também, a frente é muito bonita, a frente é muito bonita, que é igual ao bravo. A frente é muito giro. Agora aquela traseira do Fiat bravo, malta, aquilo era só a paulada. Só a paulada para enfiar aquela traseira para dentro para ficar igual ao bravo. Porque o bravo é um carro bastante giro. Agora, oh bravo, nossa senhora, que é tão feio, tão feio. Para terceiro, eu escolhi o Nissan Micra. Agora vocês, ah, o Micra até é girinho, sim, as primeiras séries do Micra. E o meu amigo Baguette, que tem o canal no YouTube, subscreva o canal do Baguette, tem o Micra. E essa geração, eu acho a geração muito fixe. Agora, falem-me da geração de 2005. O Micra de 2005. O que é isso? Parece um ovo kinder com luzes. Parece um ovo kinder com luzes. É horrível, horrível, horrível. Não gosto do carro. Os gostos são como os cus. Cada um tem o seu e só dá quem quer. Vocês perguntaram a mim, este é o meu top 5 de carros. Para mim, nunca deviam ter visto a luz do dia e que se eu tivesse um, era mesmo para destruir. Não gosto do carro. Não gosto dos carros. São mesmo feios. Quarto lugar, o Dayu Matis. Por acaso, eu acho este carro parecido ao Micra. Parece que é um bocadinho menos redondo e um bocadinho mais pequeno. Mas agora, se vocês olharem assim os dois de frente, aquilo até são um bocado parecidos. O carro é horrível. Horrível. Também é daqueles carros que, para mim, são feios, que dói. E, pá, dados só para lenha. Só para fazer lenha, para a lareira, é só bem feitos. E agora, para o último. Não que seja o último. Isto não está por ordem. E este vai ser um contracenso. Porque eu já falei deste carro. O Ford K. Malta, eu já andei num carro destes, à pendura, e digo-vos já. Eu subi e desci a Serra da Arábida. Olha, eu já disse isto noutro vídeo. Eu subi e desci a Serra da Arábida, à pendura, num Ford K. E depois até eu conduzi, mas inicialmente andei à pendura, no Ford K. Rebaixado, com uma jantezinha larga e com um pneuzinho bom. E digo-vos uma coisa. Eu borrei-me todo. Para já, porque não estava à espera que o carro curvasse tanto. Depois, o gajo que ia ao vante era um atravido de primeira. E, pá, e o carro, efetivamente, a subir e tal, não tinha força nenhuma. Em bom português, não cagava nem andava. Mas, nas descidas que aquilo ia embalar, o carro fez a Serra, num estal, que eu ia assim enganado, ó, foda-se, e caguei-me todo. Agora, que o carro é feio que dói, é feio que dói. É ou não? É bem feinho. Mas, digo-vos uma coisa. Se vocês tiverem um Ford K, ou conhecerem alguém um Ford K, ponham-lhe uma suspensão, umas molas, um pneu bacana e uma janta bacana, que vocês vão ver o que é que aquela merda curva. É que curva, é, pá, deve ser de ter os eixos meio alargados atrás e ser mais enfiado que a frente. É, pá, não sei. Sei que o carro, pelo menos a mim ainda é autorista. Também estamos a falar que era o mais miúdo, não é? Tudo me impressionava. Mas, efetivamente, o carro curvava nas horas do diabo. Mas, pá, é feio que dói. É feio que dói. Volta, vá lá, deixem-me aí o top 5 que vocês queiram que eu aborde num próximo vídeo. Já sabem, o tema com mais likes e com mais comentários é o tema que eu abordo sempre no vídeo seguinte. Isto é um tema de curiosidade aqui, para a gente estar na brincadeira, rir um pouco, temas mais divertidos, menos divertidos, mais sérios, menos sérios. O que vocês quiserem é o que a gente aborda aqui. E eu agora vou dar cabos do meu GTI que este gajo não pega. Não pega? Vai ter que ser de cabos. Cabos não, tem ali a minha powerbank. Vai, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gajo.